Além das dicas da nossa agenda cultural para este final de semana. Olha só, a dupla de comediantes Nairon Barreto e Jason Wallace, Zé Lezin e Cinderela, repetiram a dose da comédia em Briga de Marido e Mulher, Ninguém Mete, que esteve em Campina Grande em curta temporada esta semana. Vamos saber como foi. A primeira vez que seja um espetáculo com bastante alegria, risada, a expectativa é essa. A melhor possível, né? Porque a gente tem que prestigiar o artista da terra. Hoje nós vamos fazer esse espetáculo, que já vem há oito anos, é um espetáculo que ele se preocupa. Se você se inteirar bem da situação, você vai ver que são problemas sociais que acontecem no dia a dia, na vida de qualquer casal. É um marketing muito forte da mulher, onde todo mundo pensa que eu nunca trabalhei, eu estou só no seguro-desemprego, só são três meses sem trabalhar. E a mulher não aguenta ver o homem sem trabalhar dentro de casa. Agora, quando o homem sustenta ela a vida toda, ela acha bom. Mas não é só isso não, Zé. É a falta de amor, a falta de carinho, a falta de atenção que toda mulher quer ser amada. Sou uma mulher precisa. Agora, Zé, faz três meses, Zé, que tu não me procura. Tu também não se esconde, como é que eu vou te procurar? A casa é pequena. Um casamento entre o humor de Zé Paraíba e de uma cinderela pernambucana. Imaginem o resultado. O espetáculo em briga de marido e mulher ninguém mete, apresentado ontem em Campina Grande, no Teatro Severino Cabral, é formado pela dupla de humoristas Anaíron Barreto e Jason Wallace, que já seguem com uma segunda montagem do que seria apenas uma apresentação, e se transformou em um sucesso de bilheteria por todo o Nordeste. Esse é o casamento mais bem sucedido que eu já vi na minha vida. Por quê? Você se dana o Recife e eu fico em João Pessoa. Pois é. Eu acho que o casamento, para durar, a fórmula mais certa é cada um no seu canto. Cada um no seu quadrado, né, Zé? Então, eu moro em Recife, ele mora em João Pessoa, a gente só se encontra para fazer em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, porque muita gente pensa que é coisa feia, mas não é não, né, Zé? Não, de maneira alguma. Os personagens Elezin e Cinderela trazem ao palco uma crise conjugal, que com maestria abusa o tempo todo da improvisação e da interatividade com a plateia para discutir a relação. Ah, a companhia da água tá os canos, a água tá com falta de pagamento, aí vai economizar, a água tá lá no meu, rápido, eu faço saca dele, entendeu? Mas tu não vê isso não, tu não vê isso não. Mas se fosse um homem, se fosse um homem que me cortejasse, um homem que chegasse junto. Mas é, tu se desce conta, e faz seis meses que tu não me procura, tu não ama. Tu também não se esconde, é o quê? Essa peça, ela não tem compromisso com nada, a não ser fazer rir. E rir é o que acontece, desde o abrir das cortinas até o encerramento. Eu tenho a honra e o prazer de contracenar com meu amigo e irmão, que temos uma história que se confunde. Quem é esse? Você, você, amor. Eu sou mulher. O espetáculo já resultou em um CD com uma coletânea de sucessos cantadas na apresentação, e já caminha para o lançamento de um DVD. Uma faixa canta ele, outra faixa canta ele, e assim por vai, né Zé? Em briga de marido e mulher ninguém mete, ninguém mete, ninguém mete. Em briga de marido e mulher ninguém mete, ninguém mete, ninguém mete. Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. A gente vai se organizar para a gente gravar o nosso DVD, né? O DVD da peça, que é para ficar marcado aí, porque a gente já está começando a pensar em outras coisas, né? Você foi enterrar a peça, aí eu acho que cabe nós lançarmos um DVD para ficar aí, né? Para ficar aí para o pessoal, aí a gente vai gravar outro negócio, vai ser uma briga, um MMA, qualquer coisa. Nós vamos fazer, nós vamos fazer junto porque a gente, a gente quando está abusado, né? Quando a gente está muito assim, abusado de estar fazendo show solo, aí a gente marca uma temporada junto, né? Porque é bacana a gente fazer esse trabalho e a gente ver as plateias, toda vez onde a gente vai é muita gente, muita gente. E a intenção não era essa, a intenção, como a simples brincadeira, era durar só dois anos, aí eu digo, e aí depois vai caindo assim, o público vai deixando de ver, mas é uma loucura, é uma loucura. Cada vez que morando, a gente passa, é muita gente. Eu quero agradecer a Campina Grande e até a volta. Um grande beijo, Campina. Eu sou pequenininha, mas gosto de tudo grande, só gosto de tudo grande, só gosto de tudo grande, a minha mãe. Ir lá para dentro, sair para fora, dizer os dizeres, você tem que estudar, querida, porque o seu nível está bilhado. Olha a sua beleza. Vamos. Estou guardando o que há de... Eu quero comentar, não é uma festa. Se é uma festa ou um jogo? Se é uma festa. Vou fazer seu DNA, que você está fazendo, que é filho de todo o jornado. É toque! Você é filho de todo o jornado, que o Jornal acerta, tem uma loucura. Pois é, a seguir no Diversidade tem Cineclube com Nathan Cirino e Elton Paulino, fechando o tema plot. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado.